Fala galera, tudo bem? Eu sou o Pastor Giovanni, eu tenho a Palavra de Deus para o seu coração. Nós estamos estudando sobre escatologia, doutrina dos últimos tempos, as coisas que ainda hão de vir. Seja muito bem-vindo ao meu canal, se você ainda não segue, siga aqui, compartilhe com outras pessoas, faça o seu comentário no final e dê um joinha nesse vídeo, nós contamos com você, tá bom? Hoje nós vamos falar, continuar o nosso estudo sobre o milênio, e nós vamos falar sobre as condições existentes no milênio, ou seja, quais são as características desse reino milenial, um reino que vai acontecer logo depois da tribulação, tem a batalha do Armagedom, a segunda vinda de Cristo, os julgamentos de Cristo sobre a terra, julgamento de Israel, julgamento dos gentios, e aí então nós temos o nosso famoso reino milenial, ou também conhecido como milênio nas escrituras sagradas, é um fato, é literal, vai acontecer, quer você crer ou não, o milênio é uma realidade espiritual, real, é Cristo reinando em glória e graça a partir de Jerusalém, no seu segundo advento, na sua segunda vinda, em graça e glória, onde todo olho verá, ele voltará com os anjos, miríades de anjos, em glória, para reinar aqui na terra, mas quais são as condições existentes no milênio? É a pergunta que nós vamos tentar responder no vídeo a seguir, Então nós vemos que grande parte das escrituras dedica-se a declaração das bênçãos e da glória derramadas na terra pela beneficência do Senhor Jesus Cristo durante esse período milenial, ou reino milenar, ou milênio, muitas delas foram mencionadas em vídeos anteriores que nós já fazemos, já falamos, fizemos aqui, trouxemos para você, mas nós vamos trazer outro esboço dessas condições que são necessárias nesse período profético aqui na terra, a grandeza do reino de Deus, conforme Daniel 7, 27. Primeira característica ou condição existente no milênio é a paz, a paz é uma condição necessária para o reino milenial, o que nós queremos dizer com isso? que com o término da guerra pela unificação dos reinos no mundo, sob agora o reinado de Cristo, juntamente com a prosperidade econômica resultando dessa paz, já não tem mais guerra, visto que as nações do mundo não precisam mais dedicar grandes proporções de dinheiro, armamentos, todo esse arsenal bélico, esse é um dos temas principais dos profetas quando se refere ao milênio, ou seja, a paz nacional e também a paz individual é fruto do reino do Messias sobre a terra, está lá em Isaías 2, 4, também nós vemos em Ezequiel 28, 26, Oséias 2, 18, Miquéia 4, 2, e Zacarias 9, 10, são menções aqui sobre a paz de Cristo no reino milenial, qual é a segunda condição para esse reino milenial acontecer, ou qual é a segunda característica desse reino glorioso de Cristo na terra? segunda palavra, o princípio bíblico é a alegria, a alegria estará presente nesse reino glorioso de Cristo sobre a terra, o que nós queremos dizer com isso? que a plenitude da alegria será uma marca característica na era milenar, porque o Senhor é a nossa alegria, imagina só o Senhor reinando pessoalmente na terra, toda a terra sendo governada, já não por homens falhos, homens corruptos, injustos, não, agora a partir do Messias prometido a Israel e a nós gentios, que pela fé estaremos com Ele nesse reino milenial, está lá em Isaías 9, 3, também em Sofonias 3, 14, Jeremias 30, 18, e Zacarias 8, 18, são referências que mostram que a alegria de Deus nos nossos corações estarão presentes no reino milenial, terceira característica é a santidade, santidade, como eu já falei em vídeos anteriores, mas trazendo agora de novo, como condição desse reino milenial, é que o reino teocrático de Cristo será um reino, obviamente, necessariamente santo, puro, consagrado, no qual a santidade será manifesta por meio do reino, e também por meio dos seus súditos, a terra será santa, a cidade será santa, Jerusalém e as demais, o templo será santo, e os súditos serão santos ao Senhor, é o que nos afirma Isaías 1, 26, Joel 3, 21, Sofonias 3, 11, Zacarias 8, 3, e Jeremias 31, 23, e Ezequiel 36, 24 a 31, outra característica tremenda do milênio será a glória, ou seja, o reino milenial será um reino glorioso, quando eu estou falando de glória, estou dizendo isso, da glória de Deus, que encontrará plena, completa manifestação no reino milenial, Isaías 24, 23, menciona isso, Isaías 60, de 1 a 9, fala desse reino glorioso do Messias sobre a terra, outra característica ou condição para o milênio é o consolo, ou seja, o rei Jesus ministrará pessoalmente a todas as necessidades humanas, a fim de que haja pleno consolo naquele dia, é o que nos ensina Isaías 12, de 1 a 2, também Jeremias 31, 23 a 25, e Sofonias 3, 18 a 20, também haverá justiça, como diz a palavra de Deus e os profetas declaram, ou seja, haverá uma administração, uma gestão de justiça perfeita, cada indivíduo, individualmente, obviamente, mas também de maneira coletiva, mundial, haverá a justiça de Deus, a administração da justiça, a partir de Jerusalém, outra coisa que haverá, será pleno conhecimento, o conhecimento haverá, como nunca antes na história da humanidade, na história do planeta Terra, ou seja, o ministério, o ministério desse rei Jesus de Nazaré, levará os seus súditos, os súditos do reino, ao pleno conhecimento, da graça, da glória, dos temas em gerais, da sabedoria do Senhor, e sem dúvida, haverá um ensinamento, sem paralelo, do Espírito Santo, nesses mil anos, proféticos, conforme nos ensina Isaías 11, de 1 a 2, Isaías 41, 19, Abacuque 2, 14, também, menciona, sobre esse, pleno conhecimento, de Deus, na era milenial, outra coisa que haverá, é instrução, ensino, educação, no milênio, esse conhecimento, será dado, pela instrução, que, emana do próprio rei, ou seja, do próprio Jesus, bem como dos seus súditos, e assim vai, haverá muita instrução, muito conhecimento, é o que diz Isaías 2, 2, Isaías 52, 8, Jeremias 3, 14, e Miquéias 4, 2, outra coisa que será, que também haverá, outra condição, para o reino milenial, é, a retirada, de toda a maldição, a retirada da maldição, é uma das grandes características, do reino milenial, ou seja, a maldição original, colocada, sob a criação, por causa do pecado, de Adão, será banida, da face da terra, conforme, a mesma maldição, que entrou lá, em Gênesis 3, 17 a 19, será eliminada, de modo que haverá, produtividade, abundante na terra, a criação animal, será transformada, os animais nocivos, perderão veneno, perderão a sua ferocidade, e haverá paz, tanto entre os homens, como também, entre os seres, criados, os seres viventes, é o que nós vemos, em Isaías 11, de 6 a 9, Isaías 35, versículo 9, Isaías 65, 25, outra condição, para o reino milenial, é a doença, será eliminada, ou seja, o ministério de curas, do rei dos reis, do senhor Jesus, será observado, em todo esse período, em toda essa era, de mil anos, assim, a doença, e mesmo a morte, não, serão, totalmente, eliminadas, como, medida de castigo, de pecado público, também, serão, eliminadas, sobre a terra, é o que diz, Isaías 33, 24, Jeremias 30, 17, Ezequiel, 34, 16, Outra condição, para o milênio, será a cura, dos deformados, ou seja, acompanhado, acompanhando, esse ministério, de cura, haverá, a cura, também, de toda, deformidade, física, na instituição, do milênio, isso, acontecerá, o poder, de Deus, o poder, que emana, do próprio Cristo, estará presente, nessa era milenar, e será glorioso, será tremendo, o poder, sobrenatural, será uma coisa natural, normal, porque o próprio Cristo, estará, com todo o seu poder, a sua glória, a sua unção, a sua graça, sobre a terra, é o que nós vemos, em Isaías 29, 17, a 19, Jeremias 31, 8, Miquéias 4, 6 e 7, Sofonias 3, 19, fala sobre essa cura, dos deformados, ou cura de toda, anomalia, física, humana, outra condição, para o milênio, é a proteção, proteção, o que eu quero dizer com isso, que haverá, uma obra sobrenatural, de preservação da vida, na era milenar, por intermédio do rei, hoje, a vida, o tempo todo, ela está arriscada, a você morrer, levar um tiro, uma facada, uma violência, por parte de alguém, no milênio, não haverá mais isso, haverá uma obra sobrenatural, de preservação da vida, na era milenar, por intermédio, do próprio rei, do próprio Jesus, e dos seus governantes, em graça e glória, é o que nós vemos, em Isaías 41, de 8 a 14, Jeremias 32, 27, Ezequiel 34, 27, Amós 9, 15, Zacarias 8, 14, 15, menciona, sobre esse fato, também, outra condição, para o milênio, é a liberdade, em relação a opressão, ou seja, não haverá opressão social, injustiça humana, politicagem, nem religiosidade, naquele dia, não há necessidade disso, é o que afirma, Isaías 14, de 3 a 6, Isaías 42, 6 e 7, Isaías 49, 8 e 9, Zacarias 9, 11 e 12, falam, sobre essa liberdade, extraordinária, em relação, a opressão, ao julgo humano, e aos poderosos, dessa era, que já não acontecerão, no milênio, outra condição, outra característica, tremenda, é, ausência, da imaturidade, no milênio, não haverá, ausência de imaturidade, por quê? Porque a ideia, parece ser, de que não haverá, tragédias de corpos, de mentes fracas, e débeis, naquele dia, é o que diz Isaías 65, 20, a longevidade, será restaurada, como era, antigamente, antes do dilúvio, sobre a terra, onde os homens, viviam, novecentos e trinta e poucos, novecentos e quarenta, novecentos e sessenta anos, assim, também será, no milênio, é o que nós vemos, em Isaías 65, 20, reprodução, dos povos vivos, é outra condição, da era, milenar, ou seja, os santos, que entrarem no milênio, com seus corpos, naturais, terão, filhos, durante esse período, e a população, da terra, aumentará, sem dúvida nenhuma, os nascidos, no milênio, ainda possuirão, a natureza, pecaminosa, logo, a salvação, será necessária, o que afirma, Jeremias 30, 20, Jeremias 31, 29, e Ezequiel, 47, 22, e Zacarias, 10, 8, não nós, né, os crentes, que já foram arrebatados, já receberam, um corpo glorificado, e voltarão com Cristo, governando sobre a terra, mas aqueles que sobraram, sobreviventes, da tribulação, que forem, passarem pelo crivo de Cristo, e adentrarem no milênio, esses povos vivos, se reproduzerão, né, se multiplicarão, e sim, serão testados, ao final do milênio, conforme nos ensina a palavra de Deus, Jeremias 30, 20, Jeremias 31, 29, Ezequiel 47, 22, e Zacarias 10, 8, mencionam, sobre essa reprodução, dos vivos, no período milenial, outra característica, é o trabalho, sim, haverá trabalho, sim, lá no milênio, tem gente que pensa, que vai para o céu, e não vai ter trabalho, vai ser só, limonada, piscina, vida boa, e poltrona, não, a Bíblia ensina, que sim, haverá trabalho, no milênio, ou seja, o período, não será caracterizado, por inatividade, mas haverá um sistema econômico perfeito, no qual as necessidades dos homens, serão abundantemente providas, pelo seu trabalho, naquele sistema, sob a direção, de um rei perfeito, Jesus de Nazaré, haverá uma sociedade, plenamente produtiva, suprindo as necessidades, uns dos outros, de todos os súditos, do rei dos reis, que é Jesus de Nazaré, a agricultura, bem como a manufatura, proverão empregos, trabalhos, ofícios, para todos, é o que nós vemos, em Isaías 62, 8 e 9, Isaías 65, 21 a 23, Jeremias 31, 5, Ezequiel 48, 18 a 19, haverá também, querido, prosperidade econômica, como nunca antes, na face da terra, por quê? Porque haverá uma perfeita, situação, relação de trabalho, que trará uma economia, abundante, de modo, que não haverá, falta, ou, necessidade de nada, Isaías 4, 1, fala isso, Isaías 65, 21 a 23, Jeremias 31, 5, e versículo 12, Ezequiel 34, 26, Miqueias 4, 1 e 4, Amós 9, 13, Joel 2, 21, Ezequiel 36, 29, e Zacarias 8, 11, mencionam, sobre essa, prosperidade, essa abundância, econômica, que haverá, no reino milenial, também haverá, aumento da luz, ou seja, não é da luz, da copéia, ou de qualquer operadora, de luz, mas haverá, aumento da luz solar, e lunar, nessa era milenial, com o aumento da luz, esse aumento, provavelmente, será, a causa, do aumento, da produção, na própria terra, porque a terra, mesmo em si, será restaurada, plenamente, pelo Senhor Jesus, Isaías 4, 5, Isaías 30, 26, Isaías 60, 19, e Zacarias 2, 5, menciona, sobre esse, aumento exponencial, da luz, sobre a terra, também haverá, uma língua, unificada, não será, essa confusão, que nós temos hoje, né, as barreiras, linguísticas, serão desfeitas, as muralhas, idiomáticas, vão cair, por terra, a fim de que haja, livre comunicação, social, entre os homens, é o que diz, Sofonias 3, versículo 9, e a adoração, também, é outra característica do milênio, será unificada, ou seja, todo mundo, se unirá na adoração, a Deus e ao Messias, conforme Isaías 45, 23, Zacarias 13, 2, Zacarias 14, 16, Zacarias 8, 23, e Isaías 66, 17, a 23, menciona, sobre, essa adoração, celestial, também, haverá, a presença, manifesta, do próprio Deus, a presença, de Deus, será, plenamente, conhecida, e a comunhão, com ele, será, experimentada, em uma dimensão, sem igual, é o que diz, Ezequiel 37, 27, Zacarias 2, 2, e Apocalipse 21, versículo 3, também, haverá, como nós já falamos, a plenitude do Espírito, o que eu quero dizer com isso? Que a presença, e a capacitação, do Espírito Santo, capacitação divina, serão, a experiência, de todos os homens, que estiverem sujeitos, a autoridade do rei, conforme Isaías 32, 13, Ezequiel 36, 26, Joel 2, 28 a 29, Ezequiel 11, 19 a 20, também, haverá, a perpetuidade, do estado milenar, ou seja, esta era milenar, não é vista, apenas, como algo, temporário, transitório, mas, algo, que tem uma, conotação, também, eterna, é o que diz, Joel 3, 20, Amós 9, 15, Ezequiel 16, 16, Jeremias 32, 40, Daniel 9, 24, e Oséias 2, 19 a 23, ou seja, haverá, grande diversidade, dos domínios, nos quais, todas essas bênçãos, aqui mencionadas, além da presença, do próprio rei, serão sentidas, nesse tempo, extraordinário, serão claramente, percebidas, por todos aqueles, que vivenciarem, essa era, milenar, eu não sei, você que está me ouvindo, querido, mas, eu, quero, estar lá, estar lá, eu quero, ser arrebatado, com Cristo, como diz, 1 Tessalonicenses 4, 1 Tessalonicenses 5, 1 Coríntios 15, eu, quero subir, com a igreja gloriosa, com a noiva de Cristo, e ao retornarmos, com Cristo, na segunda vinda, gloriosa, na batalha do Armagedon, adentrarmos, com ele, nessa era, milenar, gloriosa, maravilhosa, onde nós, governaremos, com ele, sobre, os sobreviventes, da tribulação, então, alguns, vão adentrar, sim, a nível de corpo, são sobreviventes, que vieram, da tribulação, se multiplicarão, nessa era milenar, e nós, governaremos, cada um, de acordo, com os comandos, do rei dos reis, e do senhor, nós estaremos, reinarando, com Cristo, em graça e glória, com novos corpos, glorificados, incorruptíveis, corpos eternos, corpos, tremendos, o corpo, que Jesus tem hoje, lá no céu, nós teremos, após o arrebatamento, e a ressurreição, dos santos, e será glorioso, será extraordinário, será maravilhoso, esse período, profético, extraordinário, então, trouxemos aqui, não dá tempo de ler, todos esses textos, porque, temos que fazer um vídeo, até 23 minutos, mas, leia na sua casa, assista de novo, faça suas anotações, e se você quiser, ler as referências, que nós trouxemos aqui, você vai ver, que cada uma, dessas condições, desses pontos, desses valores, desses princípios, eternos, vai sim, haver, no milênio, quer você, crê ou não, a palavra de Deus, não volta vazia, ela cumprirá, o seu propósito, passarão os céus e a terra, conforme diz Mateus 24, mas a minha palavra, diz o Senhor Jesus, nunca passará, jamais passará, ela é uma palavra eterna, ela há de se cumprir, ela há de se realizar, ela vai acontecer, então, é melhor você crer, então, é melhor você, pôr em ordem a sua casa, ajeitar a tua vida, te consagrar, te santificar o Senhor, porque maranata, ora vem Senhor Jesus, não sei você, eu estou aguardando, ansiosamente, a volta de Cristo, e eu quero subir com ele, com graça, e com glória, amém, te prepara, para encontrares, com o teu reino, um dia, todo olho, ouverá, toda língua, confessará, que Jesus Cristo, é o Senhor, para honra e glória, do nome do Senhor, tá bom, se você quiser, contribuir com esse ministério, né, exercer sua generosidade, nós temos aqui, no link do Youtube, como você pode fazer isso, invista nesse, no reino de Deus, invista nesse ministério, de pregação do Evangelho, pregação da palavra, tem também as nossas redes sociais, faça seus comentários no final, compartilhe com outras pessoas, que a graça e a paz de Jesus, venha sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, amém, e amém.